A petroleira americana Chevron anunciou na quinta-feira que suspendeu temporariamente sua produção no Brasil. A multinacional adotou a medida depois de ter identificado um pequeno vazamento de petróleo na mesma área onde, em 9 de novembro do ano passado, aconteceu um derramamento de cerca de 3 mil barris de óleo. Em um comunicado, a Chevron informou que pediu a autorização para suspender temporariamente sua atividade em águas profundas no Campo de Frade, no estado do Rio de Janeiro, onde a produção alcança 60 mil barris de petróleo por dia. A petroleira não especificou a quantidade de óleo derramado desta vez e não informou ainda uma data para a retomada da produção. Segundo seus porta-vozes no Brasil, a paralisação deve levar alguns meses. O novo vazamento de petróleo começou em 4 de março, mas sua origem só foi detectada na terça-feira. A Agência Nacional de Petróleo, a autoridade reguladora do setor, anunciou mais sanções contra a Chevron por não tomar as medidas solicitadas para evitar novos acidentes. Desde 23 de novembro, a empresa está impedida de realizar atividades de perfuração no Brasil devido às irregularidades no plano de emergência do ano passado. A Chevron também recebeu várias multas, que totalizaram mais de 33 milhões de dólares.